Olá meus amados, estejam todos na paz do Criador. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos, a quem não é inscrito também. Saúdo! Hoje é dia 20 de março de 2019. Pessoal, amanhã é dia 21. Nova energia chegando, né? É isso aí. Vou tentar fazer um vídeo a respeito disso. Meus amigos, para quem não me conhece, me chamo Anderson. Muito prazer. Temos como parceiro a loja Girilu, onde você encontra vários produtos de excelente qualidade, como telescópios, instrumentos sóticos, como binóculos, monóculos, objetos de camping, cotoveleiras, refil de hidratação, mochilas, camufladas, jaquetas táticas, bermudas camufladas, lanterna, canivete e muito mais. Com ótimos preços também, né? Lógico. Estarei também disponibilizando logo abaixo desse vídeo, pessoal, o link dessa loja. Eu gostaria que os senhores entrassem para dar uma olhada. E também tem o cupom desconto. O cupom desconto para quem quiser fazer uma compra, só digitar lá no cupom desconto, olhos no céu. É isso mesmo. Digita olhos no céu, mas tudo junto. Tá? Não pode ter espaço não. Digitar olhos no céu, tudo junto. E automaticamente já vai gerar o desconto. Tá ok? E aí vai ter um abatimento. Meus amigos, eu tô fazendo esse vídeo por quê? Eu já falei disso a respeito. Desse meteoroide, desse meteoro, que explodiu no mar de Bering. Porém, 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 como que essa informação é muito recente, muito recente, tava faltando dados, né? Da fonte que eu colhi, tava faltando dados. Mas eu já consegui uma fonte, tá? Que já tem mais informações a respeito desse meteoroide. E eu acho que é de extrema importância que chegue ao conhecimento de todos sobre esse fato. Tá ok? Vejam só, pessoal. De acordo com a Hiper Science, meteoroide evita detecção terráquea e explode sobre o mar de Bering com força de 10 bombas nucleares. Ou seja, a NASA, ou seja, os terráqueos, não conseguiram ter que prever essa queda. E quando viu, já tinha explodido. Tá? Uma explosão que equivaleu 10 bombas nucleares, igual a de Hiroshima. Por Juliana Blumen. Reportagem de hoje, atualizadíssima, dia 23, dia 20 do 3 de 2000, Edson Love. Bom, lembrando, pessoal, que esse meteoro, ele explodiu no dia 18 de dezembro. Não foi recente. Ele explodiu no dia 18 de dezembro de 2018. Porém, a notícia vazou, pessoal. Recentemente. É isso mesmo. Explodiu, ninguém viu, né? E a notícia vazou. Vazou hoje. Vazou há pouco tempo. E as informações estão chegando. Agora eu vou lê-las. No dia 18 de dezembro de 2018, um meteoroide do tamanho de um ônibus explodiu na atmosfera da Terra com um impacto energético de 10 bombas atômicas. Essa foi a segunda maior explosão desde que a NASA começou a registrar esses impactos há 30 anos. Então, aqui está muito bom. Os dados têm peso, velocidade, o tamanho do meteoróide. Já na outra não tinha tantas informações. Então, pessoal, em 30 anos, não houve um impacto tão poderoso como houve. que foi em Chelyabinsk e agora em 2018. O maior impacto de um meteoroide já registrado foi em fevereiro de 2013 sobre a Rússia. A explosão mais recente teve apenas 40% da liberação de energia da anterior. Ou seja, essa explosão foi mais fraca do que a explosão de Chelyabinsk. Ela teve 40% da força do asteroide de Chelyabinsk, do meteoro de Chelyabinsk. Apesar de toda esta intensidade, ninguém viu a explosão. Ao contrário do meteoroide de 2013, que foi visto, registrado e sentido por milhares de pessoas na cidade de Chelyabinsk, o impacto de 2018 ocorreu sobre o Mar de Beren, entre a Sibéria e o Alasca. Essa região é bastante isolada. A NASA só ficou sabendo da explosão com a ajuda de... Pessoal, perdoem os risos, tá? A NASA só ficou sabendo da explosão com a ajuda dos satélites de monitoramento de mísseis da Força Aérea dos Estados Unidos. O impacto também foi captado por directores de ultrassom ao redor do mundo. Então, se não fosse a Força Aérea, a NASA não ia saber. Resumindo, né? O meteoroide tinha cerca de 1.360 toneladas de diâmetro de 10 metros e viaja a uma velocidade de 115.200 km por hora. quando explodiu. A explosão aconteceu 25 km acima do nível do mar e liberou uma energia de 173 kilotons de nitrinitrotolueno, dinamite, ou 10 vezes a energia da bomba de Hiroshima. Então, por isso que não houve este tsunami, né? Porque ele não chegou a cair no mar. Ele explodiu e se desintegrou na atmosfera. Se é que foi na atmosfera, né pessoal? Se alguma coisa não o destruiu. Bom, vários senhores vão ter entendido o que eu quis dizer. Ninguém viu a rocha vindo em nossa direção por conta de seu pequeno tamanho. A maioria dos telescópios modernos detectam apenas objetos maiores com mais de 100 metros de diâmetro. A notícia foi anunciada na Conferência de Ciência Planetária e Lunar, que aconteceu em março no estado norte-americano de Texas, pelo gerente do Centro da NASA e Observação de Objetos Próximos da Terra, Kelly Fest. Bom pessoal, isso é realmente, isso é verdade, porque para detectar um asteroide, um meteoro, tem que ser acima de 100 metros, porque são objetos pequenos, que causam um impacto poderoso, né? Mas uma rocha pequena no espaço fica difícil monitorar. E eu acredito que esse tipo de corpo celeste está cada vez mais aumentando e me causa uma preocupação. Inclusive, eu estou sempre fazendo monitoramento nos sites e os objetos estão adentrando, ficando mais próximos a menos de um LD entre a Terra e a Lua. Lembrando que um asteroide a 38 mil quilômetros de distância parece muito, né? Mas em termos espaciais é muito pouco, muito pouco. O próprio campo gravitacional pode puxar-se o corpo celeste para cima da Terra, para cima de nós. Então, ainda bem que esse asteroide não caiu no mar, senão daria um tsunami poderoso. É muita energia. vamos imaginar 10 bombas nucleares de Hiroshima no mar. Daí, de repente, ninguém viu. Gerar uma onda muito mais rápida do que se fosse um terremoto. E o terremoto iria até alarme, né? Agora, isso não. É assim, muito de repente. Então, estamos propícios a sofrer esse tipo de coisa. Ainda mais nos tempos atuais. Para quem já é inscrito no canal e acompanha os estudos que eu venho fazendo, que eu acredito que eu estou tendo encontro de sistemas solares do Sol Negro, que o Carlos Mouros Ferrada falava, e outros planetas ao redor do Sol Negro e tal, inclusive detritos também espaciais também nesse preso nesse sistema nesse outro sistema solar. Perturbações gravitacionais também no cinturão de Kuiper, na nuvem de Oort também pode estar lançando esses objetos para cima de nós. Então, vamos torcer que não seja nada disso, que seja um erro, mas eu acho que não é não. Embora que o Meteoro, lembrando, são eventos naturais, né? O que não é natural, pessoal, são asteroides com esse daí, com esse aí, acontecerem no cotidiano, tá? E é isso que não pode acontecer, porque se é um terremoto muito, é um, perdão, um meteoro pode dizimar muitas vidas, então não pode acontecer, porque se a atmosfera não tivesse desintegrado, ele ia cair no mar da causa de tsunami. Entenderam a gravidade da situação? Então é isso que complica. milhões podem morrer, tá? Milhões podem morrer, então é complicado. Tanto é que em 30 anos foram detectados dois impactos, então isso é raro. Então, aqui um mês aconteceu de novo, daqui a 15 dias de novo, aí já tem coisa errada, vocês entenderam a minha colocação? Então, tá acontecendo alguma coisa aí anormal. Quem gosta desse vídeo, dê um like, inscreva-se, aperte sininho para receberem as notificações, lembrando que o like é importante para que o YouTube notifique essas pessoas que estão interagindo com o canal. O YouTube reconhece que o like é uma interação do inscrito com o canal, daí ele passa a notificar. Graças ao YouTube e à internet, estamos tendo informações como essa. Forte abraço e até o próximo vídeo.